Jovem! 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 Nós viemos falar com... Prepara ler o material! Ninguém tens medo! Nós viemos falar com os donos dos caras, nós não viemos falar com os caras! Vou te dar! Eu vou falar! Tá bom, vocês falam! Eu vou falar, então tá bom, eu vou falar! Vocês falam, eu vou escalar! Você não fala nada! Indesejável! E aí? Boa tarde, tio! Tudo bem? Boas tardes, tio! Vocês falam? Tio, nós viemos falar com a tia! Não tá! A nota vai ouvir as vozes dele! A empregada viajou! Próxima quarta-feira, vem por aqui! Mas quando vem, liga pra mim, tá bem? Mas tio, nós vamos falar com a tia! Não tá! Meu senhor não está entendendo que não tá! Mas tio costuma nos impedir, então, de falar com a tia, por quê? Eu? Quando nós estávamos vindo, hoje as vozes dele gritavam atrás da espada! Meu senhor, eu estava falando com a tua mamãe verde! Cara, faz favor, delinquente! Tá, né? Calma! Calma só, calma! Tio! O assunto é importante! Não tá! É um assunto de família! Tá bem, fala o assunto! Mas nós não vamos falar com a tia! Você não vai resolver, jovem! Qual é o assunto? Eu vou ligar pra ele agora! Qual é o assunto? As pessoas que eles viajam, as pessoas falam nos telefones... Estás mentindo? Aí é! Aí é! Você é malandro! Olha lá, jovem! É assim! Vou passar uma espírita! Estás vendo, hein? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tio, não vai fazer nada! O que vocês querem? Fala! Não, tio! O assunto é com a tia! É com a mamãe grande! Tá em bom! Tá em bom! É assim! Tem que trabalhar! Independente! Mas nós alguma vez pedimos no tio! Tás bom! Nós pedimos mais na tia! Não é no tio! O tio também não pode começar a repontar aqui as pessoas! Calma, irmão! Ô meu senhor! Você é uma tua vida só pedir! Não é me pedir mais nada! Isso é o seu trabalho! Eu tenho duas vidas! Eu tenho duas vidas! Eu tenho duas vidas! Eu? Ai, ai! Acabou! Me repara! As roupas das pessoas que estão a falar aí! Respara! Essas roupas, tênis... Com costumado! Perdão! Jovem! Jovem! Nós viemos falar com o menino! Prepara ali o material! Ninguém tens medo! Vai o topo! Nós viemos falar com os donos dos calos! Nós não viemos falar com os calos! Tio, tio! Cala esse pro ministro! Tio! Vou te dar! Cala a boca! Chegando na cara! Tio, desculpa! Desculpa, tio! Desculpa! Mandida foi pior do que tu! Ouviu? Tio, nós vamos esperar aqui! Nós vamos esperar, tio! É porque... Viajou! Mas viajou como? Nós vamos esperar! Viajou! Viajou! Não vai entrar aqui, ninguém vai entrar! Ninguém vai entrar, não tá! Tio, Matheus! O que é que isso passa aí? Estreia! Estreia! Bastarde! Não quer nem fechar a estrada! Ele tá chorando o quê? Escorrou! Tá bom! Mas deixa subir! Deixa subir! Sobe! Deixa subir! Vem até! Investir! Investir! Eu só quero que as pessoas! Acompanha, Matheus! Acompanha! O Matheus não veste com nada! Sempre com nada! Sempre para pedir, pedir, pedir! Não trabalham! Consegui em nome! Olha, não arraqui os pés! Ué! Mas ninguém tá arrastando os pés, piz! Não tarzado, por não arrastar! Cois sobrinhos! Coisa! 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 Tudo bem? Boa tarde, estiê! Como é? Nunca mais! Tudo bem? Obrigado, Tio, Tio! A mamãe me mandou agradecimento. Não, a mamãe me mandou cumprimentos. Obrigada. É a próxima vez. Evita a vida chineira. Vamos não ter o nosso sapato. Não, deixa lá os menores. Vai ter que sair daí. Deixa lá os teus sobrinhos. Não, deixa lá. Nunca mais nos vi, pá. É, é, é. É saudade de ti. É saudade. Mãe, é como o pai vai trabalhar. Sei esse cheiro. Não, deixa. Não tem os problemas. Olha, eu tenho que fazer almoço. Vê as marcas das galinhas que é para matar o almoço. É, foi chame. Está bem. Ei, oi, oi. A marca da moto, você resolveu? Mas qual é a moto então? Nós vamos resolver o problema agora. Você está ali, você está aqui. Obrigada. Obrigada. Então, que é feito de vocês? Vamos, vamos bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos bem. Na verdade, o que nos trouxemos aqui é o problema do reply. O reply está com problema de alfabetização. Dê-me só um minuto. Dona Adriana? Dê-me só alguma coisa para mostrar o bridge, por favor. Ela não sabe ler. É isso que eu disse, é por isso que eu me chateio com a Manatresa. Sempre o problema da Manatresa passa a vida na igreja de manhã à tarde à noite e a situação dos filhos são essas. Não, eu sou o reply que não sabe ler. Mas seja como for, vocês são mais velhos. Por que não ensinaram a arranjar um professor em casa pelo menos para ajudar o repito? Não sei ler. Não sei ler. Eu sei. Mas não posso falar nas técnicas. O único problema é melhor. Mas eu também tenho esportes de todos para ler. Não sei. Sim. Você vai sair com o juro ou outro? Não, eu vou com o juro. O que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer. Mas tá bom. Não tem problema. Deixa só acabar de falar. Eu já estou chateada com a Manatresa. Estou chateada com a Manatresa. Depois vamos conversar. Deixa só despachar aqui os meus. Ah, tá bem. Leia, pode falar. Repita. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não se fala quando vocês lerem. Reply, você não sabe ler. E tia, não está conseguindo. Também um problema é desméu. Olha, também tem muitos problemas. Assim eu não vou conseguir resolver os vossos problemas. Cada um pode falar no seu problema. Acho que é melhor, né? Sim, tia. Como eu dizia. Não tem alguma coisa para... Estamos aqui, estamos a pescar. O Reply está com problema de leitura. Ele não sabe ler. E não está conseguindo ter emprego. Então viemos aqui para ver se a tia consegue lhe colocar numa escola. A tia poder postear as aulas dele. Porque está mesmo difícil. E a idade vai avançando. E é muito complicado nós termos um irmão que não sabe ler, nem escrever. O Reply está com quantidades. Ele está com 35 anos já. Não sabe ler até hoje. O Reply está com quantidades. Ele também tem os problemas dele. Ele também tem os problemas dele. Ele saiu das casas dele. Ele não sabe cozinhar. Ele também tem os problemas. O Reply, não está me falando disso. Nós não viemos falar com a tia. Vamos resolver os problemas passo a passo. Sim sim tia. A tua preocupação, a vossa preocupação nesse momento. Eu repito que não sabe ler nem escrever. Sim sim tia. Vamos beber o que? Sumo, gasoso, água, vinho, champanhe. Não, mas os bebês são champanhe. Champanhe. Legal. Banana. Sim sim, Matheus. Vamos usar essas taças? Sim, são meus sobrinhos. É o Reply. Exatamente. É a nossa família. Não tem problema. Não tem problema. Mas não é essas taças que a Mana trouxe de fora? Sim, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Tia, o que eu entendi, o Reply, não sabe ler nem escrever. Tia, eu sei que é lendo. E a Mana sempre me dizia, não olha, ta estudando, ta estudando, ta estudando. Ela nunca estudou, ela fugiu da escola. Até hoje não terminou o ensino de base. Eu tenho uns problemas com os professores, toda minha insurtade. Eu vou te pegar, dá-me humilhar. Mas ta chorando o que? Meus professores, eu não. Não chora, não chora. Não chora, vamos resolver isso, não chora. Então o que nós vamos fazer, nesse momento? Eu vou falar com alguém, com a sua propriedade. E vai mesmo dar aulas em casa. O que que tu acha? Em casa mesmo, para o sol? Sim, em casa também vai ser muito complicado, por causa das condições que nós temos. Há muito calor e às vezes não é possível. Eu acredito que a tia tem contato com esse senhor daí do orfanato. Pode coisa, ele pode entrar lá. Vamos meter no orfanato? Sim, ou no orfanato ou num... Num ATL onde colocam as crianças para o dia todo. Fica lá. Porque ele não tem que sair mais da escola. Ele tem que ficar lá, tia. Um ponto. Afarnado é onde as pessoas lhe estrangam e eles ficam lá. Não. Orfanato é para os órfãos. Também ficam lá também estudos. As suas órfãs? Não. As suas órfãs? Tá bom. Dá-me só um minuto. Vou só atender aquilo. Tá bom. Podemos continuar a falar? Sim. É, é, é. Mas eu acho também que ele está no internato. Vamos nós demais. Porque é o nome da família. Tá vendo? Mas tia, para assim... O vosso pai está vivo. A vossa mãe está viva. Então vamos meter o repito no internato. Por quê? No internato está bom, tia. Ele no internato vai obedecer. Ele vai viver lá com as regras daquilo. Porque ela em casa não obedece ninguém. Não estuda, não faz nada. Agora, no internato, ele vai estar lá e vai ser reeducado, tia. As dêadas, tia, tá bom. Tia, por favor, é só isso que nós estamos a pedir. Se não, vamos perder o reply. No internato, ela vai se perder como jove. Por quê que nós nos metemos na polícia? Tia, o problema é que ela não sabe escrever, não sabe ler. Mesmo que entre na polícia. Na polícia também, tia. Tu precisas saber ler e escrever, não é só entrar assim. Eles têm aula de alfabetização. Eles têm título lá, aula de alfabetização. Poderíamos aproveitar. Responde. Responde. Nós nos ajudamos muito bem com as polícia. Então, eles prevêlrem-me me meter na polícia. Não tem problema. Já não estou bom das cabeças. Depois, para gostar, começam a desfazer. Mas procura outro cito. Não tem problema na polícia. Então, queres que irem para a África Sul ou Namíbia? De 10 milhões. De 10 milhões. Estas bom. Estas bom. O que é que achas então? Tia, fica seu nome no internato. No internato. Estudei a estudar para os dons? Sim. Fique à vontade. Fique à vontade. Estou um bocadinho triste. Estou um bocadinho triste. Porque, pronto, não é? Pensei. Porque a mãe sempre me dizia que... Estou de estar a estudar. Até que você já acabou a faculdade. Não tem problema. Tentas faturadas, não é? Não tem problema. Tentas faturadas. Você vai fazer café para a minha mulher no interpasse. Ihãã... Eu evidence dabias. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Estou a fazer o quê? Respite. Não, deixa. Deixa à vontade. Enfzić a vontade. Tia, também mistura com os apontados. Falou para ação. Deixa lá dentro. Tia, nós vamos saber aqui. Você vai no Matheus? Não, não tem um garrafamento, mano, é só... Tio, não se preocupe. Nós também já estamos a sair... Não bebe osso, ou um vinho, ou um chapéu. Não, não, vamos levar, vamos levar. Filho aqui não sai da outra. Não, pode me levar. Não, deixa, deixa, Matheus. Mãe. Vem, deixa lá, deixa ele levar. Vem cá, atenção. Sim, sim, Matheus, vamos já, vamos já despaixar ali. Não, não... Não, leva, deixa ele levar. Tia, não vamos... Sim, sim. Tia, pode só nos dar de envidados. Tia, tia, tia. Ah, ok. Adriana, veja aí, tia. Tia, 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 tia. Não, deixa ele levar, então. Tia, 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 tia. Vamos trocar, Matheus? Não. Não, não, tá bom. Não, deixa, tia, tia. Não, 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 não. Cadão, você me lhe? Obrigado, tia. Não tem problema. Vamos se matar, se... Vamos se matar com o piso. Não, não. Já ouviens, não nos taxa, vamos se meter, se meter nos colos. Vamos aqui terminar, vamos aqui terminar. Vamos arranger... Para dar aula, casa. Vamos tentar mais... Pelo menos 1-2 meses. Mais 1-2 meses. Desculpa, senhor. Non, não. É isso aí, não. Vamos lá. Vamos para exportar os professores. Vamos à refaire os professores. Vamos nos professores. Sempre aqui. Não se divertiré! Eu quero que você se negarei para se especially. Diga-me derrubar! Não, não não! Não dê-me ter chance de rebr vagy. Entendê-me, repete. Não, não se preocupe. Basta agora dele te dizer. Não tem chance de rebr vagy. Não! Está falta de respeito! Não! Não, não dê-me ter. Não, não dê-me às vezes. Dê-me para a jogada. Não se preocupe no carro. Não é para pôr as coisas no carro, eu vou deixar já. Tem mais de um táxi, não tem problema, eu vou sair daqui a pouco. Só os pegar as primeiras bocas. Repilhe, repilhe, fica calmo. Não é tempo que eu fui buscar na espada porque eu vou... Olha o mais preso! Repilhe, repilhe. Os motos mais estribilam. A moto foi, apareceu a moto, apareceu a moto e sempre chora. Mateus, vai só. Não, 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 não. Repilhe, repilhe. Calma a bota, apareceu. Vamos delinquente. Vamos fazer barulho, apareceu. Ninguém quer delinquente, nós também vamos te poupar muito. Vamos, vamos. Júnior, ele é o sénior. Vamos, vamos. Outro ponto, eu vou ligar para vocês. Vamos, vamos já terminar com isso. Vamos, calma já. Vamos sair. Tens, Mateus, tens outros poupinhos. Sai, sai. Mano, vai, vai trabalhar. Sai, sai, sai. Vamos lá fazendo, sai. Quando eles levam os cajus. Outro vai assim. Outro vai na tigela. Inha, inha, inha. Não há problema. Não pode habituar assim, mano. Não, deixa lá, são jovens. Tá bom. Tá bom, Matteo, gente é isso. Quarter Doesn't treasury so. Cartando aqui no programa, tem garantir cheio. Hum, aqui é. É. Hum, aqui é. Chamada todos. Chamada todos. Mateo marㅋㅋ Vendá 후보.